Câmbio X-Tronic CVT Se você gosta de conforto máximo ao dirigir, mas também está sempre de olho na economia, o câmbio automático X-Tronic CVT é pra você. Com ações mais lineares, suaves, seguras e sempre evitando trancos, dirigir fica muito mais prazeroso. Veja como é simples usar esse tipo de câmbio. A posição P, ou Park, serve para manter o carro estacionado em segurança. Se você estacionou, não esqueça de levar a alavanca até essa posição. Já a posição R, nada mais é do que a famosa Ré do carro. Ainda com o pé no pedal de freio, leve a alavanca até R. Depois é só soltar o freio aos poucos. Nas situações em que você precisa do câmbio neutro, basta levar a alavanca até a posição N e para dirigir, coloque em Drive, a posição D. Essa posição se mantém na maior parte do trajeto. Diferente do câmbio automático convencional, o X-Tronic CVT tem apenas uma correia e duas polias, que mudam de diâmetro de acordo com a velocidade exigida. São como marchas infinitas. E para garantir mais tranquilidade no seu caminho, em algumas situações você pode usar a posição L ou Low. A marcha reduzida. Nos declives, subidas íngremes, curvas de baixa velocidade ou descidas de serras, essa marcha reduzida soma ao freio de serviço, auxiliando como freio motor e oferecendo mais segurança. Agora, se você quer ainda mais performance, é só acionar o modo Sport. Nesse modo, você ganhará respostas mais rápidas nas acelerações, assim como mais segurança nas ultrapassagens e curvas com velocidade. Mas fique atento. Esse modo aumentará o consumo de combustível enquanto acionado. Ah, e tem mais uma coisa. Para estacionar o veículo em uma ladeira com segurança, é preciso se atentar à seguinte ordem. Ainda com o pé no pedal do freio, leve a alavanca de câmbio até a posição N. Então, puxe com firmeza a alavanca do freio de estacionamento. Agora, retire o pé do pedal de freio e, por fim, coloque a alavanca do câmbio na posição P. Assim, você evita solavancos ao alternar entre as posições Park, Drive ou Ré quando for andar com o seu Nissan.